Fala aí, tudo tranquilo? Dá uma olhada nesse print e responde rápido. Quem você acha que ganhou mais, hein? O cara que fez 270 reais em 8 corridas ou o cara que fez em torno de 180 reais com 26 corridas? Dá uma olhada nesse vídeo, assiste até o final pra você entender direitinho quem ganhou mais, quem ganhou menos pois no final do vídeo eu vou revelar pra você que o motorista que não souber responder isso aqui direito com certeza ele faz Uber Promo e 99 polpa. Então vamos lá, se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e hoje eu quero trazer pra vocês uma discussão que começou num dos grupos que eu participo onde trouxeram justamente esse print aqui mostrando o resultado de dois motoristas um que fez em torno de 270 reais com apenas 8 corridas e outro que fez mais ou menos 180 reais com 26 corridas e a galera já saiu descendo a lenha dizendo ó, esse aqui que é o esperto, ó em 8 corridas ele fez quase 300 reais esse aqui, ó, é burro fez 180 reais com 26 corridas e aí eu perguntei, eu assim, pera lá, pera lá, gente duas perguntinhas, duas coisas que estão faltando nesse print e que vão determinar quem realmente ganhou ou se realmente ganhou alguma coisa e eu perguntei, quantos quilômetros rodaram em ambos os casos e quanto tempo trabalhou cada motorista e quase saíram comigo nas costas não, você tá maluco, tá claro aqui, ó 8 corridas, 200 e poucos reais, 20 e poucas corridas não consegue ver quem trabalhou mais? e eu respondi pra ele, não não consigo ver quem trabalhou mais porque número de corridas não significa volume de trabalho pra começar, por quê? não necessariamente o cara que fez 26 corridas rodou mais, ficou mais tempo dirigindo do que o cara que fez 8 e aí que você começa a pensar, a refletir opa, pera aí, vamos tentar entender melhor quem rodou mais? pois se eu disser pra você que o cara fez 270 reais em 8 corridas mas rodou 350 quilômetros você acha que ele fez um bom negócio? o que você acha? já vai comentando aqui o que você acha disso tudo se você acha que seria um bom negócio 350 quilômetros, 270 reais você tá começando a entender que só valor, só número de corridas não quer dizer da mesma forma, o cara que fez 180 reais com 26 corridas se ele rodou 100 quilômetros 100 quilômetros ele ganhou quase 200 reais aí você começa a fazer conta poxa, se no primeiro caso o cara rodou mais de 300 quilômetros ou seja, fez menos de 1 real o quilômetro no segundo caso, o cara rodou 100 quilômetros ganhou 180, ou seja, ele ganhou mais de 1 real o quilômetro quem será que ganhou mais? quem será que ganhou menos, hein? também tem a questão do tempo que não trouxeram nesses sprints e eu questionei também tá aí em quanto tempo isso aí? pois muitas vezes pro cara fazer 8 corridas tops dessa aqui, longas, compridas muitas vezes ele tem que ficar várias e várias horas online se posicionando bem escolhendo bem as corridas e isso leva o que? tempo isso leva tempo isso toma tempo do motorista pois se o cara fez 8 corridas mas ele levou, digamos que 15 horas na rua pra conseguir fazer essas corridas, hein? cada uma hora, uma hora e meia ele conseguia pegar uma corrida dessa e o outro cara ah, ele fez 26 corridas mas se ele fez essas 26 em 10 horas de trabalho é isso que você tem que começar a pensar motorista porque quando trouxeram esse print já trouxeram a resposta fechada dizendo, ó, esse aqui ganhou mais esse aqui é burro, ganhou menos eu questionei saíram comigo nas costas eu só pensei é assim que os motoristas começam a se ferrar é assim que o motorista começa a levar literalmente quando ele não para pra fazer conta quando ele não começa a avaliar não só o quanto que ele ganhou e quantas viagens ele fez mas quantos quilômetros ele rodou o quanto que isso significou de gasto de despesa pra ele pois quanto mais eu rodo mais combustível eu consumo quanto maior o meu consumo de combustível maior a minha despesa e o meu lucro o meu ganho real pra ele ser calculado eu preciso saber o quanto que eu ganhei e o quanto que eu gastei e não só o quanto que eu ganhei porque enquanto o motorista fizer a conta de só o quanto ganhou a maioria vai se achar rico porque tem muita gente ali que faz no aplicativo 1.500 2.000 na semana tem que eu conheço e aí o cara olha poxa, o cara fez 2.000 mas quanto que ele gastou pra fazer esses 2.000 na semana aí ele ganhou 4 semanas 8.000 no mês mas quanto que ele gastou pra chegar nesses 8.000 quanto que isso custou pra ele o motorista muitas vezes gosta de olhar o quanto que ele ganhou mas ele esquece do quanto que ele gastou e o quanto que ele gastou é baseado em quanto que ele rodou por isso que quando eu perguntei e saíram comigo nas costas eu disse estou errado tem que saber o quanto que o cara rodou pra saber o quanto que ele gastou pra saber se ele realmente ganhou dinheiro ou não pois dependendo da situação ele pode ter feito 8 corridas longas no Uber Promo aí ele fez 270 reais ah mas ele fez mas é tudo Uber Promo paga menos que 1 real ele rodou as vezes 400 km pra fazer isso essa é a matemática que o motorista muitas vezes não faz a outra também é com relação ao tempo que é o nosso ativo mais precioso é aquilo que a gente doa todos os dias e que não tem volta não tem recuperação então eu sempre me pergunto será que eu estou sendo um motorista bem eficiente eu estou aproveitando bem o meu tempo poxa ficou ali 15 horas 16 horas pra fazer aquele valor será que mudando um pouco a estratégia ele não conseguiria fazer um valor próximo trabalhando menos horas então é isso tudo que nós motoristas precisamos ter em mente precisamos colocar na ponta do lápis fazer direitinho as contas pra saber se realmente está ganhando dinheiro ou não e não vai ser só olhando o quanto que ganhou e o número de corridas que você vai conseguir dizer isso e aí eu já quero saber de você você controla bem os seus ganhos e os seus gastos pra saber realmente o que sobra no seu bolso você sabe quanto é que custa o seu IPVA por dia você sabe quanto é que custa o seguro do seu carro por dia você sabe quanto é que custam as suas despesas fixas com o seu veículo você sabe qual é o consumo do seu veículo o quanto que ele está te dando de despesa com combustível você sabe essas coisas se você respondeu não pra alguma dessas perguntas alerta vermelho motorista se reposicione se organize senta com um papelzinho na mão puxa uma calculadora começa a fazer conta pois motorista de aplicativo de sucesso motorista de aplicativo que ganha dinheiro não é só o cara que sabe o quanto que ele ganhou mas sabe o quanto que ele gastou e quanto efetivamente sobrou no seu bolso então eu queria trazer faz alguns dias já que eu estava com esse print na mão eu queria trazer essa reflexão pra você pra mostrar pra você motorista a importância de fazer conta e de que a gente não pode ir só olhando ali o valor e achando que aquilo ali ah o cara ganhou um monte não eu quero saber quanto que o cara gastou por isso que quando me trouxeram esses prints eu falei não dá pra dizer quem ganhou quem gastou não vem com esse papinho ah mas esse aqui fez 8 esse aqui fez 20 corridas número de corridas não é volume de trabalho se eu ficar 10 horas dirigindo em 4 corridas eu trabalhei muito mais do que se eu trabalhar 5 horas dirigindo pra 20 corridas por mais que entraram algumas pessoas a mais no meu carro eu dirigi menos e o meu trabalho ele tem que ser mensurado por horas ao volante e não gente entrando e saindo do meu carro espero que tenha gostado desse vídeo espero que tenha entendido um pouco dessa reflexão se tiver alguma dúvida já deixa aqui nos comentários e se inscreve aqui no canal só clicar aqui embaixo em inscrever-se e do lado do sininho pois é isso aí porque eu postar um vídeo novo com dicas sacadas ou alguma novidade o YouTube te avisa em primeira mão ok? grande abraço se cuidem na pista e a gente se vê no próximo vídeo hein? tchau 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 tchau